Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zé Badini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zé Badini, faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac, e aproveite a promoção Black November Genesis, onde o seu 13º vale o dobro. A Dade vira réu sob acusação de corrupção. O ex-prefeito paulistano e candidato derrotado à presidência, Fernando Haddad, se tornou réu sob acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em decorrência da delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC. O juiz Leonardo Barreiros instaurou uma ação penal ao aceitar denúncia do Ministério Público de suposto pedido de R$ 3 milhões para quitar dívidas de campanha. A Dade nega irregularidades e diz que acionará a Justiça para se defender. Mais de 14 milhões de participantes do Bolsa Família começam a receber o pagamento do programa referente ao mês de novembro. O repasse é realizado de acordo com o número de inscrição social, o NIS, que é impresso no seu cartão. Aqueles que terminam com o final 1, 2 e 3 já podem sacar o pagamento. Os com o final 4, na sexta, final 5, na segunda e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Ministério Público e Polícia Federal caçam os fantasmas da alerje. As investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal apontam suspeitas de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa. O Ministério Público Federal está no rastro das indicações de acusados de integrar a propinolândia da alerje. A casa alegou que desconhece qualquer tipo de irregularidades. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Service Zebadini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zebadini, faça sua confraternização de fim de ano com a gente. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo no prédio do Senac e aproveite a promoção Black November Genesis, onde o seu 13º vale o dobro.